E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é galera, hoje nós vamos falar do cantor João Gomes e a banda Toca do Vale, o cantor Toca do Vale. É isso aí galera, e lembrando a vocês aqui que eu postei um vídeo de manhã aqui, pela manhã eu postei um vídeo aqui no canal muito interessante, muito importante, né? Num show que o Wesley Safadão fez lá em Cancún, no México, né? Com o novo evento que ele tá fazendo aí pelo mundo afora. E onde nesse evento, velho, aconteceu várias paradas sinistras, várias coisas interessantes, até uma coisa inusitada, né? Que o Cremozinho fez uma tatuagem lá, que chamou muita atenção da galera, é um vídeo super interessante. Então é importante que vocês assistam. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então você dá uma olhadinha aqui no canal. Eu postei esse vídeo de manhã e tá muito interessante. O que que acontece? João Gomes e o Toca do Vale foram fazer um show lá no interior do Maranhão e foram pegos de surpresa galera, na hora de subir no palco. O contratante, o produtor do evento, simplesmente deu linha na pipa, como se diz no popular, né? O cara simplesmente desapareceu e o João Gomes fez uma coisa muito interessante que a galera tá parabenizando e eu aproveito aqui também para parabenizar o João Gomes. Parabéns mesmo. Ele mesmo não sabendo isso aí, que ele tinha se passado o calote, ele subiu ao palco e fez o show normalmente, né? Em consideração, tá em consideração a galera, né? Em consideração o seu público, a galera que estava ali ansiosamente e esperando, né? Pra vocês verem galera, o nível da pilantragem que existe, né mano? A pilantragem nunca vai parar de existir nesse mundo. A notícia saiu assim galera, se liga só. João Gomes leva o golpe de contratante, mas mantém show no Maranhão. O contratante não quita cachê para a apresentação, mas a artista decide subir ao palco em consideração aos seus fãs. E na sequência fala assim, Por essa, João Gomes não esperava. O cantor foi pego de surpresa um pouco antes de subir no palco no interior do Maranhão. O contratante sumiu no dia do show sem quitar o pagamento do evento, que incluía o cachê da banda e toda a estrutura da realização da apresentação. Mesmo diante de toda a situação pernambucana, considerado o rei do piseiro, se apresentou em respeito ao público que ele aguardava ansiosamente na plateia. Foi a primeira vez que o artista sofreu esse tipo de golpe, né? Aqui nessa reportagem especificamente aqui, ela não fala, não cita o cantor Toca do Vale. Mas tem outras matérias aí, outros sites que falam do Toca do Vale. Porque na verdade o Toca do Vale também tocou nesse dia do show. Eu vou deixar na sequência aqui do vídeo, eu vou deixar um trechinho, né? Que o João Gomes, ele explica a situação, né? Que foi passado o calote, né? Que o contratante simplesmente sumiu, mas que ele vai fazer o show normalmente, em consideração a galera, estava ali esperando e tal. Eu vou deixar um trechinho aqui, beleza? Se liga só. Vou contar. Então é isso aí, galera. Vocês viram aí, né? Eles se desabafando um pouco, explicando a situação, né? Muito bacana, e a galera aplaudindo, né? Muito de parabéns mesmo, o João Gomes aí. E na sequência aqui também eu vou deixar um trechinho aqui, que o Toca do Vale e a sua produção também explica a situação, né? Promete fazer o show, né? E acabou fazendo o show, né? Normalmente, né? Em consideração ao seu público, né? Que ele esperava ali. Porque na verdade, assim, no fundo, no fundo a gente sabe, né? Todo mundo sabe que é o público que tá ali, a galera que tá ali, as pessoas que estão ali, não tem nada a ver, né? Com a pilotragem de uma outra pessoa, né? De um irresponsável que não cumpre o seu papel. É muito simples, cara. Se o negócio não deu, sei lá, houve algum sinistro, sei lá, algum imprevisto, comunica antes a galera, né? Liga pros caras, pra produção e tal. Explica a situação, ó, houve um imprevisto aqui, a gente tem que setar, a gente tem que conversar aqui, vamos explicar pra galera aqui. Eu não sei, diminuiu o cachê, sei lá, resolve de alguma forma. Mas simplesmente o cara, na hora de subir no show, simplesmente no dia ali do evento, o cara simplesmente desaparecer e largar todo mundo na mão. Ainda bem, né? Que os caras fizeram um papel espetacular, né? Todo João Gomes, como toca do Vale, toda a sua produção, toda a sua equipe, né? Que em consideração dos fãs, do seu público, né? Da galera que tava esperando, fez o show normalmente. Porque se os caras também, sei lá, não levam em consideração essa parte aí, os caras tinham simplesmente, tinham ido embora e a galera tinha perdido, né? O seu dinheiro e transtorno total. Enfim, vou deixar aqui na sequência um trechinho que o toca do Vale e a sua equipe, na sua produção, explica o fato ocorrido. Se liga só. O dinheiro que vocês estavam pagando, não vai pro artista, vai pro bolso dele. Então vocês recebem lá. Podem receber o dinheiro lá. A banda vai tocar, o Vé vai tocar, em respeito a vocês. Viu, pessoal? Mas tem que ver, toca do Vale, também, que eles não pagaram nem o show, também. Eles não pagaram nem o show, viu? O pessoal quer dar uma de gaiato, dar uma de produtor, dono de casa de show, de evento, contrata a banda. Uma banda dessa de nível mundial, tá entendendo? Pra fazer uma palhaçada dessa com vocês e com o artista. Tá entendendo? Se o som liberar lá, o toca do Vale vai tocar porque ele é homem. É um escritório que tem credibilidade, tá bom? É só no misto. Toca do Vale. Respeita. Agora vocês, não sirvam de palhaço. Pega o dinheiro de vocês e te volta. Tá ok? Então é isso aí, galera. Vocês viram aí tanto o trecho do João Gomes como o toca do Vale, né? Se explicando aí, né? Informando o ocorrido. E aí, o que vocês acham aí, galera? Dessa confusão. O que vocês acham aí desse produto de evento aí? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, né? Isso é muito importante pra relevância do vídeo. É isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no botãozinho. Inscreva-se aqui embaixo. Clica no gostei aí. Não custa nada pra fortalecer o canal. Se você caiu aqui de paraquedas no canal, clica no gostei. E se inscreve no canal, porque todos os dias eu tô trazendo, galera, vídeos novos aqui. Tô trazendo novos conteúdos aqui. Tudo voltado ao mundo da música. Então é importante que você se inscreva. Nós estamos com a meta de bater mil inscritos. Então é importante que você se inscreva aí pra fortalecer o canal. Dá essa força aí pra gente. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Fui.